Alô amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo, estamos já no episódio 51 e como de costume não tenho nada para falar, portanto adeus, até para a semana, gostei muito, estou a brincar, mas estou a brincar, mas não estou a brincar, é verdade que não tenho outra vez nada de interessante para partilhar convosco, para comentar, para discutir, a verdade é que se eu já era uma pessoa caseira, desde que estou grávida, no meio de uma pandemia, isso acentuou-se muito mais, a verdade é que eu acabo por não sair, as poucas vezes que tenho vontade, porque não quero correr esse risco, a questão toda das grávidas com o coronavírus ainda é todo muito incerto, já fizeram parte do grupo de risco, já deixaram de fazer, agora não sei se estão outra vez, então não querendo abusar da sorte, eu prefiro não me arriscar, o que faz com que não saindo de casa seja mais difícil passar por experiências ou por situações que me, interessantes ou que me façam lembrar de coisas giras para partilhar aqui convosco ou para discutir. E sempre que isso acontece, e isto é a regra número 1 da internet, de criadores de conteúdo, quando não se tem conteúdo, faz-se Q&A's. Então é isso que eu vou fazer, pelo menos é esse o plano, a não ser que por alguma razão, algumas destas perguntas que eu vou responder deem origem a uma conversa bastante longa e eu acabo por responder tipo a uma ou duas perguntas, mas pronto, hoje está um dia bastante nublado e eu gosto muito disso, principalmente para ficar em casa, lá está. Mas hoje o meu dia não começou da melhor forma, a verdade é essa, eu hoje supostamente ia fazer análises de sangue, ia fazer aquele teste da glicémia que todas as grávidas têm de fazer para se perceber se há riscos ou se já está a acontecer algum caso de diabetes na gestação. Pronto, e eu fui. Só que o problema é que hoje, no dia em que eu estou a gravar isto, é dia 5 de outubro, ou seja, feriado. E neste momento vocês devem estar a pensar, então Bárbara é estúpida, porque é que foste tentar fazer análises numa clínica num feriado? A verdade é que eu por acaso, por acaso, percebi que era feriado hoje, porque como eu não tenho um trabalho normal, entre aspas, estas datas acabam por me passar muito despercebidas, porque eu às tantas nem sei que dia do mês é que é, nem que dia da semana, então ontem por acaso percebi-me que era feriado. Mas mesmo assim eu lembrei-me de ir ao site da clínica, tentar descobrir se estava aberto ou não, porque eu não sabia se as cenas de saúde fechavam ao feriado. E no site, aquilo estava lá, um aviso específico a dizer, atenção, para as clínicas em Lisboa e no Porto, dia 5 de outubro vai estar aberto. Do jeito, não era um aviso a dizer que por ser feriado dia está fechado, era um aviso a dizer, olhem, apesar de ser feriado, vamos estar abertos. Então, eu acreditei, porque tudo o que está na neta é verdade, ainda para mais no site da clínica onde eu ia. Então pronto, levantei-me, tipo às 7 da manhã, despachei-me, vesti-me, saímos boeda cedo, chegámos lá tipo às 8 da manhã, que é quando aquilo abre e eu queria ir logo porque tinha que estar de jejum e pronto. Grávida, sem comer, não é das melhores experiências do mundo, portanto fomos. E adivinhem? Estava fechado. Estava fechado e eu ainda pensei, tipo, epá, será que é mesmo aqui? Ainda liguei, mas não atenderam, portanto estava mesmo fechado. O que significa que vou ter que lá voltar, tipo, amanhã ou depois e passar fome outra vez. Mas pronto, agora já estou em casa a trabalhar, hoje não tenho tatuagens, hoje é dia para me dedicar aos conteúdos digitais, por isso é que estou a gravar também este podcast e por isso, depois desta grande introdução que não interessou a ninguém, agora está a vir um sol do caraças lá de fora, nem consigo abrir os olhos. Mas o que interessa é ouvir, não é? Vamos respondendo aqui a estas perguntas. A primeira que eu recebi que tenho aqui é porquê que os vegans não são contra os animais domésticos? E eu acho engraçada esta pergunta porque é algo que me tem feito recorrentemente ao longo dos anos, que é do género, se és a favor que os animais sejam todos livres e não sei o quê, porquê que tens gatos em apartamento ou porquê que não és contra ter cães e não sei o quê. A questão aqui fundamental é cães e gatos. E vamos focar aqui nos cães e gatos, que é assim o mais comum. Cães e gatos são animais domésticos, não sei se estou a dar alguma novidade ou não. Ou não sei se as pessoas sabem o significado de animais domésticos, mas animais domésticos que são aqueles que já necessitam dos cuidados humanos para sobreviver. Portanto, os cães há séculos ou milénios que são domesticados e não têm a forma de sobreviver num mundo sem ajuda e sem interferência humana, tal como os gatos. E por mais que as pessoas achem que os gatos e os cães se safam na rua, toda a gente se safa até o dia em que morre, não é? E principalmente num mundo moderno, em cidades, que é onde há a maioria dos animais domésticos ou dos cães e dos gatos, são ambientes muito hostis para os animais e se um gato ou um cão, tratado por humanos, que tenham uma casa e todos os cuidados, consegue viver até aos 20 anos, na rua, se chegarem aos 4 ou 5 anos, é uma grandessíssima sorte porque andam sempre em risco ou de serem atacados por outros cães ou outros animais, ou por serem atropelados, ou por comerem alguma coisa envenenada, ou por comerem alguma coisa que não é suposto eles comer. Estão a perceber? Há muitos mais riscos e não são animais tipo, sei lá, os guaxinis que comem tudo. Os cães e os gatos precisam de cuidados e por esse motivo eu não sou de todo contra ter animais de estimação, muito pelo contrário, desde que eles sejam adotados ou apanhados na rua. Sou altamente contra comprar animais, contra a criação de raças puras, seja lá isso o que for. Eu já falei diversas vezes sobre isso, eu não sei se já cheguei a fazer algum vídeo especificamente sobre isso, mas eu sei que ao longo do tempo já comentei várias vezes esse tema, quer no Instagram ou no YouTube, mas digam-me se teria um interesse em que eu falasse um bocadinho mais a fundo sobre isso aqui no podcast ou em vídeo, enfim. Se bem que é daqueles temas que uma pessoa já tem que ir mentalizada que vai armar confusão, porque infelizmente ainda há muita gente muito fã de animais de raça, ficam sempre melhores no feed de Instagram, não é? Então pronto, espero ter respondido à pergunta, sucintamente eu não sou contra as pessoas terem animais domésticos, porque os animais domésticos precisam de facto de pessoas para cuidar deles. Segunda pergunta, quais os teus toppings de pizza favoritos? Acho que nunca me tinham perguntado isso, mas eu sou uma pessoa bastante básica nisto, eu gosto de cogumelos, pizza sem cogumelos para mim não é pizza, tal como pizza sem queijo, no caso vegan, não é pizza. Pizza, ai, desculpem, cogumelos, queijo, se bem que queijo não conta bem como topping, mas vocês percebem, azeitonas também é um must para mim, e gosto muito de bacon, e vocês estão tipo, bárbara, mas tu és vegan, já existe bacon vegan, amigos. E aqui em Lisboa há um lugar que eu já falei várias vezes, que é dos meus sítios favoritos para comer em Lisboa, que é o Green Beans, que tem uma pizza de cogumelos e bacon, que é das melhores cenas que eu já comi na vida, e eu estou, boa, é ansiosa que eles voltem a abrir o café para eu poder lá ir comer uma pizza, pelo menos antes de ir-me embora de Lisboa. Mas sim, não gosto assim de pizzas muito maradas, tipo, não me metam ananás na pizza, não me metam, tipo, mesmo quando eu comia carne, tipo, carne picada na pizza, isso não faz sentido. Para as únicas carnes que vão na pizza é, tipo, fiambre e bacon, mais nada, tipo, não me metam anchovas, ou tipo, ai, não sei, milho, também não adoro milho nas pizzas, tipo, se tiver, eu não vou tirar, nem deixo de gostar da pizza, simplesmente não é tão boa, porque o milho é boé doce, a verdade é essa. Não sei, não tenho assim, acho que são estes os toppings, eu sei que não é muito entusiasmante, mas para mim, uma pizza que tenha molho de tomate, queijo e cogumelos, eu já fico feliz. Tem que ter boé de cogumelos, porque há boé de pizzarias que metem cogumelos, e os cogumelos, quando estão crus, são muito, é tipo espinafres, quando cozinham, ficam muito mais pequenos. Então, há boé de pizzarias que metem cogumelos nas pizzas, e depois me metem a cozinhar, e quando chega à mesa, tem, tipo, três cogumelos do tamanho de uma moeda de dois cêntimos na pizza inteira. E uma pizza tem que ter muitos cogumelos. Pelo menos na minha opinião, que sou uma grande fã e apreciadora de cogumelos. Bebam um shot sempre que eu disser a palavra cogumelos ao longo deste podcast, porque acho que vão acabar bêbados. Terceira pergunta. O que mais gostas de fazer no outono? O que é que eu mais gosto de fazer no outono? Eu acho que o que eu mais gosto de fazer no outono é o mesmo que eu gosto de fazer nas outras estações do ano todas, que é ficar em casa no sofá a ver filmes e séries. Claro que no outono e no inverno é tudo muito mais acolhedor, porque uma pessoa está debaixo das mantinhas, se calhar liga uma vela, uma lareira se tiver, bebe um chazinho, ou um café com leite, ou um chocolate quente. Tem sempre essa vibe um bocadinho mais acolhedora, e isso é boda bom. Também gosto muito de passear na rua, tipo, com o clima quente. Obviamente não é chover, não dá muito jeito de passear na rua a chover, mas quando estão dias, assim, mesmo nublados, mas não está muito frio, que é o que normalmente acontece no outono, se sabe muito bem, tipo hoje de manhã. Apesar de ter sido chato eu ter saído de casa para as análises e não ter conseguido fazê-las, mas a verdade é que me soube da bem, porque acabei por fazer uma caminhada por Lisboa, tipo, às oito e meia da manhã, em que estava aquela brisa, assim, fresquinha, em que uma pessoa já precisa de manga comprida, mas não se está a bater o queixo de frio. E soube muito a bem, ver a cidade a acordar, tipo, ainda tudo muito calmo, ainda para mais era feriado. E há, eu acho que é o tipo de coisas que... Ou estar num café, já, isso eu gosto de boé. Quando está frio, na rua, ou no tempo nublado, estar dentro de um café a beber ou comer qualquer coisa com alguém a conversar é muito, muito bom. Quarta pergunta. Maior dificuldade enquanto criadora de conteúdo? Maior... Eu acho que há três grandes dificuldades. A primeira é algo que se trabalha, acho eu e que acho que parte de quem quer produzir conteúdo para a internet se inteirar disso, que é o prever e mentalizar-nos de que vai haver sempre muito julgamento. O outro lado é cruel, por vezes, o lado dos visualizadores, dos seguidores. E se é verdade que sim, se recebe, pelo menos eu, por experiência própria, recebo muito amor, muito apoio e tenho tido e recebido e lido coisas maravilhosas ao longo dos anos por ter presença online. Mas a verdade é que também se sente muita pressão para corresponder às expectativas ou para não cometer erros. Isso é, sem dúvida, das coisas que mais me incomoda e cada vez me incomoda mais, que é perceber que do outro lado estão constantemente à procura de erros que nós façamos. Nós podemos partilhar um vídeo com 10 dicas maravilhosas para ser mega sustentável e as pessoas vão continuar à procura daquela única coisinha que vocês façam mal para vos jogar em cara e dizer ou que vocês são incoerentes ou hipócritas ou que, por isso, simplesmente temos que melhorar. E às vezes torna-se um bocadinho cansativo fazer conteúdo ou pensar em conteúdo tendo isso em consideração porque é sempre uma guerra perdida. E eu acho que isso é algo que tem que estar constantemente na cabeça de quem cria conteúdo para a internet. O que não deixa de ser triste. Eu posso ter ideias para o YouTube que acho super interessante e que eu, enquanto subscritora, gostaria de ver alguém fazer mas depois tenho que pensar duas ou três vezes se será bem aceito, se será compreendido pelas outras pessoas e muitas das vezes acabo por não fazer esse tipo de vídeos porque uma pessoa tem que se pôr em primeiro lugar e salvaguardar-se e saúde mental. Portanto, já. Eu acho que essa é, sem dúvida, a coisa que eu menos gosto enquanto criadora de conteúdo. Outra coisa que também é chata é o facto de se perder imenso tempo, pelo menos quem se dedica a isto a sério, perde-se muito tempo, investe-se muito dinheiro se quisermos ter alguma qualidade e o retorno monetário é praticamente zero. Desculpem se estão a ouvir boi barulho, a minha vizinha de cima deve ser hiperactiva. Conseguem ouvir? Parece que está tipo a fazer marcha ou a pisar uvas em cima e nesta casa ouve-se tudo. Peço desculpa, onde é que eu ia? Estava a dizer que o retorno face às horas de trabalho não é de todo equilibrado. Quem está no YouTube, quem produz conteúdo para o YouTube principalmente, que requer mais edição, mais tempo no Instagram, apesar de obviamente também dar trabalho, as coisas são um bocadinho nada mais imediatas, mas quem cria conteúdo para o YouTube tem que gostar do que faz, porque se for pelo dinheiro não dura dois meses, acreditem. Se eu não gostasse verdadeiramente do conteúdo que eu produzo, dos temas que eu... Ai, desculpem, estou com o ataque de soluços. Do conteúdo que eu faço e do feedback que recebo das pessoas, eu já tinha desistido há muito, muito tempo. Está quase a fazer quatro anos que eu criei o canal e ainda não posso dizer que seja um canal grande de todo. O dinheiro que eu faço mensalmente não dá nem pouco mais ou menos para sobreviver, portanto, não é por aí, o que também é uma coisa um pouco chata. E outra dificuldade que também acontece e este podcast é a prova disso, é arranjar temas. Às vezes eu sinto-me mega produtiva no sentido de ok, tenho que gravar vídeo e estou com vontade, estou com a pica, mas não sei sobre o que falar. e eu acho que esporadicamente há sim crises de inspiração, pelo menos no que toca a criar conteúdo para o YouTube porque lá está. Primeiro já não é fácil uma pessoa ter ideias para fazer dois, um, três vídeos por semana e depois ainda mais adicionando a primeira cena que eu vos disse de ter que pensar três, quatro, cinco, seis vezes antes de publicar um conteúdo porque temos que pensar em como é que as pessoas vão receber aquilo, acaba por acaba por às vezes matar a vontade e a motivação. Portanto sim, eu diria que são estas as três maiores dificuldades pelo menos que eu me consiga lembrar agora sim de repente em ser criadora de conteúdo. Próxima pergunta. Vais deixar de tatuar para sempre? Gente, para sempre é muito tempo, pelo menos espero eu. Eu não planeio deixar de tatuar para sempre de todo. a verdade é que eu vou entrar no sétimo mês de gravidez. A barriga está a ficar grande, as costas estão a começar a doer, não é a coisa mais confortável do mundo estar a tatuar nas posições em que eu tenho que tatuar e lá está, eu vou para o Algarve para estar em contacto com a minha família, para ter o apoio da minha família, para sentir-me apoiada e eu lá não vou ter a minha própria casa e vou estar a morar na casa do meu avô e não dá assim muito jeito de estar a abrir um estúdio lá, não é? Porque, pá, não é só a minha casa. Se por vezes eu já me sinto incomodada por ter um estúdio privado em minha casa em que as pessoas entram no meu espaço pessoal, o que seria fazer a mesma coisa na casa de outra pessoa, não é? Portanto, eu vou deixar de tatuar enquanto estiver no Algarve e mesmo que eu depois volte para Lisboa, não significa que eu volte logo a tatuar porque a minha vida vai dar uma volta de 300 mil e 60 mil graus. Portanto, eu não consigo e isto foi algo que eu tenho aprendido ao longo dos últimos meses, lá está, eu sempre fui uma pessoa de planear muito e com esta coisa do vírus, eu aprendi que não podia porque, primeiro, porque apareceu um vírus do nada e deu-nos uma chapada na cara do género, ok, pensavas que 2020 ia ser o ano não sei do quê, agora ficas fechada em casa e pronto. Depois, também com a questão do isolamento, a cena de não saber quando é que o isolamento acabava, fez com que eu exercitasse esse meu músculo de viver um dia de cada vez. Mas mesmo que isso não tivesse acontecido e que eu não tivesse aprendido essa forma de estar, eu acho que mesmo que quisesse planear a minha vida daqui para a frente, eu não conseguia porque é algo que eu nunca vivi, que eu nunca experienciei e eu não faço ideia de como é que isso me vai afetar em todos os níveis, a nível físico, a nível emocional, psicológico, na questão toda das rotinas, eu não sei quando nem onde é que vou conseguir arranjar casa cá em Lisboa, portanto, tudo isso tem interferências e também não sei a partir de que momento é que me vou sentir preparada para voltar, entre aspas, ao mundo real e deixar de me dedicar única e exclusivamente ao bebê que vem aí. Eu não quero apressar as coisas, eu quero apreciar, apreciar não, aproveitar cada momento da vida do Duarte porque eu não pretendo ter mais filhos. Isto também foi uma pergunta que me fizeram, portanto, aproveito para responder já. O segundo filho ainda está em estudo, mas a probabilidade de nós termos só um filho é muito grande, a não ser que aconteça algum acidente, mas eu não pretendo passar por mais nenhuma gravidez, então eu quero absorver isto tudo ao nível máximo e não quero apressar as coisas. Portanto, isto para dizer que não, eu não vou deixar tatuar para sempre o que seria, mas também não sei quando volto. Portanto, para quem quer tatuar comigo, peço imensa desculpa e agradeço, mas não vos consigo dar uma data. A minha voz está a ficar estranha porque... Ai, beber água. Então, próxima pergunta. Gostavas de ter gêmeos? Até vou beber água, calma. Não. Respondendo à pergunta, ter gêmeos era dos meus maiores medos da vida e juro, se eu algum dia engravidasse ou engravidar de gêmeos, eu acho que fico a chorar de pânico durante, no mínimo, três meses. Porque, é assim, eu vou ter um filho agora e eu quando paro para pensar na real magnitude disso tudo, aliás, disso tudo não, tipo, do nascimento desse ser, eu já fico toda borradinha porque é do género, Bárbara, tu és uma criança, vais ter um baby, vais ter uma mini pessoa que vai ser 150% dependente de ti e não podes fazer merda, pelo menos não merda da grossa, porque isso pode ter consequências graves, não é? Para além do facto de, obviamente, ir mudar a minha vida toda, como eu já vos disse há 30 segundos atrás. Portanto, ter isso vezes dois ao mesmo tempo, epá, não, não me desejem assim tanto mal e era mesmo uma coisa que me iria deixar completamente assustada, em pânico, por isso não, cruzes credo, bater na madeira, não, obrigada. Qual a próxima pergunta? Está aqui, porque não achas que os restaurantes vegan são demasiado caros para o que servem? É assim, eu acho que há de tudo, cá em Lisboa as coisas são caras de um modo geral, mas eu acho que mais do que os restaurantes vegan serem mais caros do que devem, o que eu sinto que é uma realidade mais recorrente é restaurantes que não são vegan e que têm opções vegetarianas ou vegan que normalmente são sempre ou massa salteada com tipo dois legumes e normalmente vem sempre sem sabor e sem tempero ou tipo douradinhos de vegetais daqueles da Iglo com pratos que devem estar congelados lá no restaurante há sete meses ou então uma pessoa tem que pedir um prato cheio de acompanhamentos e normalmente ao fazer-se isso ao pedir essas opções normalmente são mais caras do que as coisas com carne e com peixe o que é completamente absurdo porque os vegetais são mais caros aliás mais baratos os vegetais são muito mais baratos o que não justifica e se fosse uma cena de vegetais que são mais baratos ok mas que ainda se notasse algum trabalho alguma elaboração assim de um prato diferente imagina se for uma lasanha de vegetais feita ali no próprio restaurante pronto assim pratos um bocadinho mais elaborados uma pessoa ok pronto vou dar aqui mais um ou dois euros mas compensa porque realmente a alternativa foi boa e vi se que eles tiveram preocupação nisso mas a verdade é que a maior parte dos casos não é isso são tipo massas sem saboronas que nos servem que são mais caras do que pratos de bitoque e coisas assim isso para mim não faz sentido agora em relação ao preço dos restaurantes vegan serem mais caros é assim a cena dos restaurantes vegan ainda é um nicho portanto tudo o que é um nicho acaba por ser mais caro porque imaginando uma pessoa vegan que seja mesmo completamente vegan ela não pode ir a uma churrascaria e comer carne não é tipo não há abertura para isso uma pessoa que coma carne já pode abrir exceção e comer uma cena vegan pronto mas como é um nicho os restaurantes vegan sabem que quem é vegan mais cedo ou mais tarde vai acabar por se sujeitar a pagar um bocadinho mais para poder comer aquele tipo de coisas ou para poder ter assim uma refeição um bocadinho mais elaborada digamos portanto eu acho que é a lei da demanda do consumo do comércio dos lucros do não é consumismo é capitalismo quanto menos pessoas quanto mais restrito é um público mais caras são as coisas por isso é que é importante por exemplo nos supermercados sempre que surge um novo produto vegan mesmo que seja um bocadinho mais caro é fixe as pessoas comprarem que é para diminuir o preço ao fim de um tempo basicamente é isso portanto eu não acho que mesmo assim os restaurantes vegan sejam um balúrdio tipo há restaurantes vegan caros há restaurantes vegan baratos tal como restaurantes que que vendam carne e coisas assim portanto não acho que será assim um problema tão grave estamos com quantos minutos vinte e vinte e oito vinte e seis vinte e seis passamos aqui para a última que é o que achas que é coisa que melhor fazes na vida epá que pergunta opá juro eu estou-me a passar com a vizinha de cima o que é que ele está a fazer parece que está tipo juro o som que ela está a fazer parece que ela está a tentar escavar um buraco no chão com uma colher há sete horas seguidas se vocês já houvessem raiva que isto não dá principalmente quando tenho que gravar e a cena é ok estamos de dia as pessoas podem fazer barulho barulho porque estão vivas mas o chato é quando são sempre os mesmos vizinhos ou a discutir ou a fazer ginástica porque eu acho que a minha vizinha de cima ela deve ser tipo professora de zumba ou de algum exercício físico então ela boa das vezes faz exercício em casa só que o problema é que este prédio onde eu vivo tem mais de 100 anos quando ela salta que são muitas vezes todos os dias durante várias horas seguidas o chão da minha casa treme e eu não estou a exagerar eu às vezes estou no sofá e estou literalmente a ser embalada pelo exercício dela e se uma vez é ok duas é aceitável a partir da terceira dá vontade de assassinar pessoas portanto se algum dia souberem de um assassinato em massa no centro de Lisboa provavelmente fui eu estou a brincar o que é que eu estava o que é que eu acho que faço melhor na vida olhem se me perguntassem o que é que eu faço melhor na vida há uns anos atrás eu diria desenhar sem pensar durante muito tempo sempre foi aquele talento o único talento que eu tinha a certeza que tinha estão a perceber mas a verdade e tristemente é que ao longo dos anos cada vez eu tenho menos tempo para me dedicar ao desenho e por isso mesmo eu perdi muitas das capacidades que eu tinha para desenhar porque o desenho não é de todo como andar de bicicleta se vocês não praticarem não não conservam o que vocês sabem fazer eternamente ao longo do tempo vocês vão perder capacidades vão perder destreza vão perder o treino vão perder o traço e embora eu gosto continuo a adorar desenhar e continuo a desenhar bem eu sinto que estou muito aquém daquilo que eu era capaz de fazer há alguns anos atrás e isto entristece muito já tentei voltar várias vezes mas pelo menos nesta fase da minha vida eu não consigo dedicar-me ao desenho dessa forma portanto hoje em dia eu sinto que desenhar não é a coisa que eu melhor faço na vida o que é que eu melhor faço na vida sinceramente não sei eu acho que eu acho que provavelmente as coisas que eu melhor faço é em termos de relações entre pessoas quando eu gosto muito das pessoas com quem estou ou que conheço eu esforço muito e acho que tenho uma grande capacidade de fazer com que as pessoas se sintam confortáveis ao pé de mim que sintam quase uma energia familiar tenho muita gente que fala comigo e que diz que sente que eu sou tipo irmã delas porque se sentem tão confortáveis e tão à vontade para falar e desabafar e passar tempo comigo que pronto sentem quase essa energia que se sente por um irmão ou um amigo muito antigo e eu fico muito feliz quando me dizem isso porque obviamente é uma sensação boa e ainda melhor quando vocês sabem que proporcionam isso aos outros portanto eu diria que acho que é das melhores coisas acho que é das coisas que eu faço melhor na vida talvez dedicar mais pessoas que eu gosto e fazê-las sentirem-se bem ao pé de mim pelo menos espero não estar enganada neste aspecto e pronto estou a ficar com pieira conseguem ouvir ai reinite reinite e vou ter isto para o resto da vida isso é que é a parte triste olhem não tenho aqui mais perguntas portanto vamos acabar o episódio por aqui espero que vocês tenham gostado está uma daga da pancada de sono porque ontem deitei-me à meia-noite e hoje acordei tipo às 7 da manhã portanto não dormi mais de 8 horas como é normal e acabei de almoçar portanto acho que vou desligar isto e dormir uma bela soneca ali ao pé do zombi que está a olhar para mim também estou a ficar sem bateria portanto vou embora antes que isto me corte o pio à bruta vemo-nos na próxima semana gosto muito de vocês tchau 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 tchau